E aí, meus benzinhos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, comecei a falar, ela veio correndo. Oi, amor da minha vida, que foi? Ela tá super assim, mãe, o que você tá fazendo nesse lugar? Toda vez que eu venho pra cá, né, filha? Aí eu fico explicando pra ela que a irmãzinha dela vai vir, né? E quando a irmãzinha dela chegar, ela vai ficar aqui junto com a irmãzinha dela, né, amor? Eu vou, gente, eu tenho certeza que eu vou, gente, ficar agudada. Ai, gente, hoje é dia 25, vou gravar algumas coisas, vou tentar gravar, na verdade, é uma coisa muito legal pra vocês hoje, né? Deixa eu pedir já pra vocês deixarem o like aí, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Me acompanha lá no Instagram, cara da Mel tá melhor. Me acompanha no Instagram, é... ArrobaGicaMarioFC, no Quai e TikTok também, tá? Tá sempre também na descrição do vídeo, caso vocês fiquem com dúvidas, o meu Instagram, tá bom? E hoje é dia 25. Como vocês sabem, os dias 25 são difíceis, sim. E hoje esse dia me pegou de jeito, com gosto, sem dó, nem piedade. Hoje tá tenso. Desde a hora que eu acordei, eu já chorei muito, muito. De saudade do Liam, de lembranças dele. Enfim, é sempre muito difícil, sim. Ah, gente, eu sempre tento ressaltar que o fato de gerar um bebê arco-íris não substitui, né? Aquele filho que se foi. Então, eu sinto muita falta do Liam. Nossa, muita. Eu vou olhando as coisinhas que eu tô conseguindo montar pra Chloe. E extremamente feliz e realizada. E grata a Deus, obviamente. Mais do que nunca, grata a Deus por isso. E lembro dos momentos que eu tava fazendo o enxoval dele, sabe? Enfim, cada vez que eu abro o guarda-roupa, vejo as coisinhas dele, eu fico feliz por poder estar usando. Por poder, por saber que eu vou poder usar, né? Poder estar usando, por saber que eu vou poder usar na minha filha. Tô tendo essa oportunidade. Mas o dia 25 é sempre uma... É sempre complicado. Os dias 25 e os dias primeiros são sempre complicados. Parece que alguém vem e me dá uma surra que eu acordo mal mesmo, sabe? Acordo muito mal. E é muito ruim, porque... Porque é a realidade, né? Por mais que às vezes a gente tenta camuflar um pouquinho assim a dor. Tenta esquecer um pouquinho ela. Tenta abafar ela um pouco, sabe? Ela tá aqui presente, né? Ela tá no nosso coração. E dói, gente. Dói. Perder um filho dói. Dói eternamente. Mas hoje... Ah, deixa eu levantar aqui que eu tô... Um filho de foto de ar. Fica aí. Foi, foi. Hoje... O sapão tá aqui, ó. Hoje eu vou... Pra ultração morfológica da Chloe. Então vamos ir fazer a ultração morfológica dela. É... De segundo trimestre, né? Eu não sei... Se eu vou conseguir gravar. Da outra vez eu gravei escondido. Vocês sabem disso, né? Porque lá, na verdade, não pode gravar. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar. Se não der pra gravar, quando eu chegar eu atualizo vocês. Mas... Se eu conseguir gravar alguma coisa, seria ótimo. Ficaria muito feliz. Então vamos ver se eu consigo, tá? Se eu... Eu consigo, não, né? O Joe. Ele vai tentar. Ele foi trabalhar. Aí ele sai mais cedo pra poder me encontrar. Hoje é... Vai ser só a tarde, só. Eu só vim aqui pra dar bom dia pra vocês mesmo, tá? Mas vai ser só a tarde. A minha... A ultrassom. E é isso, gente. Mas vamos que vamos, né? É aquele dia difícil. Ele acordou também um pouquinho amuado. Ele... Eu até... Não... Já falei com ele de manhã. E mais cedo, né? Assim que eu levantei. Ele também tá um pouquinho amuado. Mas... Uma outra parte também. Feliz, né? Que a gente vai ver ela. Porque... Dias de ultrassom são os melhores, assim. Que a gente consegue ver ela. E tudo mais. E faz tempo, já que a gente não faz uma ultrassom. Então... Vai ser bom também. Né, filha? Hoje ela tá quietinha aqui, ó. Buxinho da mamãe tá aqui. Né, amor? Crescendo cada dia mais. Hoje, por enquanto, até agora ela tá quietinha, tá? Tranquila. Só falta, né? Mexe, mexe, mexe. De madrugada e de manhã cedo. Tipo, seis horas. Cinco e pouco. Ela mexe pra caramba. Aí, já pensou? Na hora de fazer a ultrassom, a bonita fica quieta. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, tá? A ultrassom. Tomara. Torçam aí que eu consiga gravar pra vocês. Eu gosto de gravar. Ai, vamos ver se eu vou conseguir. Tomei um banho agora. Nossa, minha cabelo tá suja, viu? Preciso lavar ele hoje. Mas não sei se eu vou lavar ele hoje ou amanhã. Mas... Ai... Fiz um negocinho aqui, ó. Dessa vez eu não prendi um monte. Fiz um negocinho. Ficou tortinho, ficou. Mas, ah... Tá bom. Coloquei um macarrãozinho pra cozinhar pra mim. Um macarrãozinho integral pra me almoçar. Porque... Já, já o Joe vem. Eu não vou passar maquiagem. Sério, eu não vou passar maquiagem. Eu vou que essa cara lisa mesmo. Porque... Eu... Ah, eu não sei explicar, gente. Tô toda sentimental hoje. Toda com vontade de chorar. Pra vocês terem noção. Eu tô tão ansiosa pra ver, Chloe. Que parece que é a primeira ultrassom. Sem nem explicar. Mas parece que é a primeira ultrassom. Mesmo. E aí, eu tô toda assim. E eu falei... Ai, não sei. Uma vontade de chorar. Então, eu vou... Ficar... Vou passar maquiagem pra... Sabe? Pra quem sabe dar louco em mim. Começa a chorar lá de ver ela. E... E eu borrar tudo. Ai, ai, não. Não vou passar nada. Só passei um protetor no rosto. Nossa, meu rosto tá muito ressecadinho aqui. Passei um protetor. E... É isso. Cara lisa. Pra vocês. Eu tô um pouco indecisa com que roupa eu vou. Eu queria... Porque não tá frio. Eu ia de calça, mas não tá frio. E aí... Tô indecisa. Se eu coloco um vestido. Porque é ruim o vestido, né? Pra, tipo... Subir pra mostrar a barriga. Só que... Se eu não me engano, a minha morfológica hoje... Ela tem uma transvaginal também. Mas se a morfológica e transvaginal. Que a minha médica pediu. Então... Eu vou ter que... Eu acredito que eles vão mandar eu trocar de roupa, né? E colocar lá a roupa deles. Acredito eu. Vou ter transvaginal. Então... Eu vou... Não sei. Eu acho que não vai fazer diferença aí de vestido. Porque de qualquer forma eu vou ter isso. De qualquer forma eu vou com esse topzinho aqui, ó. Que daí se... Se precisar também é só abaixo. Fico de top que tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E é isso. Bora que bora. É almoçar daqui a pouco. Esperar o Joe pra gente poder ir. Gente, eu vou com esse aqui. Nossa, meu espelho tá feio, né? Precisa limpar. Precisa. Eu vou com esse aqui, ó. Folgadinho. Super confortável. E é isso. Qualquer coisa lá. Ou eu só subo ele até aqui. E aí eles fazem o que tem que fazer. Tanto pela barriga como... Né? Lá embaixo. E... É... Eu não sei que momento que eu fiz isso. Mas com certeza isso é maquiagem. Olha isso aqui. Eu não tô acreditando. Que eu manchei minha blusa. E se for de base, eu nem sei se isso sai. Mas... Ai... Podia ser no preto, né? Porque não foi no preto, meu Deus. E vai dar pra ver muito. Ai, mas eu vou assim mesmo, gente. Tá tão confortável. Só que eu vou passar, né? O bichinho tá um pouquinho amassado. Eu vou passar. Ó, quando eu comprei ele, ele nem ficava assim. Ó o tamanho dessa barriga. Ai, que tudo. E ele é muito confortável. Sério, ó. Tipo, levinho. Tá um tempinho de boa até. Mas... Ele é muito levinho. Não vai dar calor aqui, sabe? Ele é gostoso pra caramba de usar. Levinho aqui. Não vai me apertar. Vou colocar chinelinho mesmo pra ir. Não precisa me periquitar toda. Não vou pôr tênis. E é isso. Bora, bora. Vai ser assim mesmo. Vai ser com esse mesmo. Só vou passar ele e essa mancha vai assim mesmo. Será que dá pra tacar meu cabelo pra esconder? Andar assim, ó. De lado, cadê eu escondo? Depois eu vou tentar tirar essa mancha. Não sei como que manchou. Não sei que momento que isso manchou de base. É base mesmo. Não sei que momento. Porque eu lavei ele. Então, se ele tá limpo e só que não saiu, não sei se vai sair. Mas é isso. Vai ser ele mesmo. Gente, já estamos voltando da ultrassom. Não deu pra gravar hoje lá? Deu, né? Mas... Não, não deu. Não, não deu. A ultrassom em si você não gravou. Não deu. Mas, quando chegar em casa, atualizo vocês. Tudo bonitinho. Mas a Chloe tá bem. Tá linda. Tá grande. Tá linda. Olha eu, né? Como se tivesse pra ver. Mas ela é linda. Eu sei que ela é linda. Mas tá grandona. Tá... Ai, meu Deus. Tudo bem na ultrassom. Graças a Deus. E agora, nós estamos num trânsito aqui pra voltar pra casa. Horário de pico. Aí é triste. E aí, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês as imagens. Tudo bonitinho. Tá? Pronto, meu povo. Tô em casa. É... Enfim, como eu falei pra vocês, né? Não deu pra gravar lá. Mas tá tudo certo com a Chloe. Tá? Ela já tá... Eu fiz uma ultrassom. Morfológica, né? De segundo trimestre. Com uma... Como é o nome? Uma transvaginal. Pra ver o tamanho do colo do útero. Que a minha médica pediu. E tá tudo certo também. Graças a Deus. Nada normal. Tudo ok. Ela tava bem agitada. Ela tava de ladinho assim, ó. A cabeça tava do lado esquerdo. Agora minha barriga tá torta. Ela tá aqui, ó. Dá pra sentir direitinho. Tava de ladinho assim. Ela tá ficando bastante de ladinho. E... Tá bem. Tava mexendo bastante. Bastante, bastante. E tá tudo certo, gente. Graças a Deus. O tamanho dela... No momento, assim, que eles estimam, né? Que ela tá com uns 28 centímetros. Mais ou menos aí. 28,6. Então... Eles colocam uma base, assim, né? Nunca... E quase... Tá com 444 gramas. De mamãezinha. Mas super agitada, gente. Com pó de muita agitada. É... Sobre o sexo. Eu até perguntei lá pro médico na hora. Pra ele confirmar. Porque ele não falou nada. Ele só perguntou como ia ser o nome. Se era um só e como é que ia ser o nome. E eu, tipo... Eu não tinha falado que eu tinha feito sexagem fetal, sabe? Da outra vez, a gente fez a morfológica em um outro lugar. Mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Só que aí, dessa vez, eu fiz pelo convênio. Aquelas coisas que... É isso que tem. Entendeu? Não é tão bom, mas tamo aí. Pelo menos deu pra fazer. E tá tudo certo. Aí eu pego as medições aqui dela, tudo bonitinho. Vou tentar virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? As primeiras que ele começou a ver já foi parte da coluninha. Tá tudo certinho. Aí aqui, ó. A mão. Que é aqui, ó. A mãozinha. Olha isso, gente. Coisa gostosa. Vestiga. Boca. Não consigo ver a boca aqui. Eu não consigo ver a boca, gente. Socorro. Não consigo. Ele mostra, mas eu não consigo ver. Será que é isso aqui? Na hora que eu li o que eu tava fazendo, eu não consegui ver, não. Olha. Roxinho dela. Aqui. E dessa vez... É bastante coisa dessa vez. Olha, bem de ladinho, gente. Ó. Meu Deus do céu. Bem de ladinho. Vocês conseguem ver? Porque é bem o roxinho. Ó, mamãe. E aqui bastante. Mas é tudo, né? Tudo que eles precisam ver direitinho, ó. O batimento tava ok também. Tá vendo? Tudo certinho. O batimento dela deu 120 ppm. Ai, tá caindo aqui. E é isso, ó. Tudo aqui feito certinho. Graças a Deus. Aí aqui vem um monte de informações, né? Que é tudo... É como a morfológica, aí é tudo mais completo, né? Ó, face, tórax, abdômen, coração, bexiga, parede abdominal, tá vendo? Extremidade, tudo certo. É aqui as biometrias, que é os tamaicos de cada coisa, ó. Tá vendo? Batimentos cardíacos ritmicos com frequência de 120 ppm. Tava super agitada, andando pra lá e pra cá. E ela tá assim agora. Aí aqui, ó, todos os diâmetros dela. E aqui, ó, peso fetal estimado em 444 gramas. E estatura fetal estimada em 28,6 cm, com base na medida do comprimento do fêmur. Ótimo, mãe. Volume normal do líquido amniótico. Tudo certo. E aí eu vou continuar esse vídeo aqui pra vocês amanhã. Porque amanhã tem consulta com a médica, então eu vou levar pra mostrar pra ela. Amanhã eu vou passar com uma outra médica, não vou passar com a minha. Porque, como as minhas consultas são nos sábados, sempre é com a minha mesma médica. São duas médicas que atendem gestantes de alto risco. E só é um sábado, só. Ui! E aí, a minha médica não estará amanhã. Ela tava na semana passada. Só que ela preferiu que eu fizesse primeiro a ultrassom e retornasse já com a ultrassom, né? Porque senão, digamos, eu ia na semana passada, aí ia fazer a ultrassom hoje. E aí, só quando eu fosse fazer depois de novo daqui duas semanas que eu ia ver a ultrassom. Então, ela preferiu que eu fizesse já um dia depois da ultrassom. Deu certo. Aí amanhã eu mostro pra outra médica. Ela falou que as duas trabalham praticamente iguais. mostro amanhã pra outra médica e já remarco depois, né, o retorno com a minha médica mesmo. Que também vai dar uma olhada, com certeza. E é isso. Então, amanhã eu indo pra consulta e mostro pra vocês também. Nem ia levar mais nada pra vocês, mas o Joe vai colocar a prateleira agora no quarto da Baby. Que ele aproveitou, que ele conseguiu a furadeira. E vamos furar ali o lixo, gente. Porque o lixo ficou torto. E eu tinha visto e me dar agonia. Porque ficou pouca coisa isso que eles colocaram. Com aquele negocinho medindo, sabe? Eu não manjo os nomes. Mas, nossa, eu tava deitada. Bagusou todo. Mas é isso. Esse aqui, ó. Vai ter que recolocar aqui. Que ele tá torto. E colocar as prateleiras ali. E cada vez mais esse quartinho vai tomando forma. Vai. E mamãe, papai, fica como? Besta, besta. Ixi. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou ter que empurrar o berço daqui. Deixa eu posicionar aqui. E aí E aí Música Olha a marca dos seus dedos ali tudinho Horrível Gente, tá torto Ah, mentira mulher Tá torto não Se tivesse ia ficar Não ia ficar, você ia furar de novo Pelo sol, obrigada não Ó, colocou Deu trabalho, isso daqui de baixo Por causa da parede Já ela tá manchando a parede todinha Olha só E aí, colocou gente Tá presa né Então é isso E o nicho não vamos poder mexer Que é esse aqui, ó Porque não tem a Como é o nome do negócio? A bucha Esquecemos disso E aí se tirar a bucha desse Pra mexer Vai dar muito ruim Então vamos ter que fazer isso só depois Ai que ódio Porque ó Tá torto, tá vendo? Dá pra ver que nesse ladinho aqui tá torto Me irrita É pouca coisa É pouca coisa, mas tá torto Bom dia, bom dia Dia seguinte Mose aqui Bom dia, Mose Bom dia, Mose Estamos indo já Pra consulta Pré-natal E rápido Pra consulta pré-natal E para mostrar O ultrassom da princesa Tudo pra médica Tudo bonitinho Eu acho que eu não vou conseguir gravar lá Vocês sabem Mas atualizo vocês Como sempre, tá? É isso Já não esqueçam aí de deixar o like Tá bom? Pra ajudar o canal Se inscrever Seguir o Mose Seguir o Mose Tá tudo na descrição do vídeo No meu Instagram Dele, tá? Olha o filho Compartilha Com a cidade Justa final, tá? Vai pra gente Descobre Vai Ai 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 Pareceria 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 Eu tive um outro filho Ele nasceu com 48 centímetros Será meu peso? 2,630 É que ele faleceu Mas 2,630 Foi isso, né? Foi Foi Tá É 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 Estou me chupando, estou vestindo bastante, não gostou de ter ficado, é muito bom. Eu também tenho, eu tenho muito medo. Tá bom, acho que o cara tem que ficar ainda bem fácil. O cara que vai me limpar da decórdia. A gente paga o cartão também, o telefone é da ponte, que é bom. Isso é verdadeiro cheio. Tá bonita. Ai, a sujeada aqui. Tá doendo muito? Tá começando a doer bastante e dói junto a minha virilha. Muito. Parece final de gestação, tá? Quando a minha tá com muita dor. Então, sinto bastante dor na virilha e na cesárea. Só que a cesárea eu sinto mais desse lado aqui. Não se fala completa. Ah, foi amor, né? Foi. Foi, a gente foi engravidar com quase dez meses. Quase. Gente, já estou em casa, o John conseguiu gravar um pouquinho lá pra vocês. E eu vim mostrar agora de dia melhor pra vocês como ficou a prateleira. Deu certo. Graças a Deus. Deu tudo certo. Tá ali agora. Vamos, minha gente. Enfim. Quase que eu não finalizo esse vídeo que eu ia esquecendo de finalizar. Cheguei, né? Eu tô com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí eu falei com a médica sobre isso também. Mas é a mesma coisa. É... Vocês viram aí um pouquinho da consulta, tudo mais. Conversei com ela sobre parto. Nossa, essa médica, ela não é a minha médica que me acompanha, tá? É que lá no hospital tem duas médicas que fazem pré-natal de alto risco. E as duas trabalham igual, entendeu? É uma parede a outra ali. Então elas trabalham igual mesmo. Tipo, não tem... E aí, pela dada que eu tinha que marcar, ficou pra mim fazer hoje com ela. Inclusive, minha próxima consulta é com ela também. Então ela falou que a outra médica em julho vai entrar de férias. Então a próxima consulta que eu tenho vai ser com ela também. Mas eu amei. Muito boa também. As duas perfeitas. Podia juntar as duas assim você tem a consulta que é uma delícia. Que médicas maravilhosas. Sabe? O jeito de falar, o jeito de te tratar. É aconchegante, é gostoso. E aí... Enfim, ela se... Soube um pouco, né? Do meu caso. Porque no caso ela não está me acompanhando. Então era a Ju que está me acompanhando. Mas agora vai ser as duas que vão me acompanhar. É... Conversamos. Ouvimos a Chloe, né? Ela mediu o tamanho da minha barriga, né? Pra ver onde estava o útero. O tamanho da altura, né? Uterina como está e tudo mais. Aquela coisa toda. Tudo bem. Tá? Tá tudo bem. É... Nada assim tipo assustador. Ela me explicou todo o exame da morfológica. Ela foi mil vezes melhor do que o próprio médico que fez a morfológica. Porque o médico que fez a morfológica, ele não explicou absolutamente nada. Ele disse que está tudo bem. Ele tinha dito, né? Que estava tudo bem. Que não tinha nenhuma alteração visível. Né? E que os exames nunca são 100%. Apenas isso. E aí ela não. Ela me explicou tudo, gente. Ela pegou o exame e saiu explicando cada parte fácil. Tudo, tudo, tudo. Sabe? De como que estava. De que estava tudo bem. Mas ela saiu explicando. Eu achei maravilhoso. Gostei muito mesmo do atendimento dela. Foi maravilhoso. Foi, tipo assim, incrível. E comigo também tirei algumas dúvidas sobre parto e tudo mais. Sobre o dia do parto, né? Sobre médicos para fazer o parto. Sobre possibilidade de fazer o parto com ela. Ou com a doutora Juliane. Ou com as duas. As duas me acompanharam com o parto. Enfim. Muita coisa assim. Eu evito falar um pouco sobre o parto. Eu até falei isso lá no Instagram. Evito falar um pouco sobre o parto. Porque isso divide opiniões. E aí é muito ruim. Porque quando a gente fala da nossa experiência de um parto. E fala o que a gente quer. Sobre um parto. Parece que a gente está impondo que isso precisa ser feito por outra pessoa. E não é. É uma escolha minha e ponto final, né? Mas parece que a gente está impondo isso para alguém. Que aí as pessoas elas ficam meio assim. Nossa, mas por que você não vai fazer isso? Não sei o que, entendeu? Então, eu sei lá. Com tudo assim que eu passo nessa gestação. Porque por não ser uma gestação saudável. Por não ser uma gestação tranquila. É uma gestação que requer mais cuidados, né? É uma gestação que eu não passo ela tão de boca. Tanto que cheguei em casa. Fui fazer umas coisas. Tomei banho. Lavei cabelo. Sequei. E, gente, minha cabeça explodindo. Consegui dormir um pouco. Acordei. E é aquilo, sabe? É esse mal estar o tempo todo. Então, assim. Não é uma coisa tão tranquila. E eu estou tentando ainda viver ela da melhor forma possível. Fora que eu tenho o fato maior. Que é o que eu falei no início do vídeo para vocês. Estou gerando uma bebê arco-íris com... Estou gerando uma bebê arco-íris, né? Com nada. Tipo assim. Eu já tenho um filho que se foi. Então, já é algo que eu tenho que sempre tentar administrar. Né? Para tentar viver essa gravidez da melhor forma possível. Porque eu choro bastante. Eu me emociono bastante. Muitas das vezes. Eu não gravo aqui para vocês. Eu prefiro chorar aqui sozinha, sabe? Mas eu choro muito. E isso acho que faz parte também. De todo o processo. Então. Além de tudo isso. Eu tenho que me preocupar com as coisas que serão necessárias. Né? Mais para frente. Então, às vezes. Ficar falando sobre parto. O pessoal coloca muita pressão. Ou muita coisa assim. Eu evito um pouco. Mas sim. Eu já conversei com ela. Sobre parto e tudo. É. Sobre opções. Enfim. Tudo que seja necessário. Sabe? Tanto para o meu bem. Como para o bem da Chloe. Né? É. Para que ela seja seguro. Ela vir bem. Ela vir saudável. Vir tranquila. E que eu também permaneça bem. Né? E tranquila. Depois de um pós-parto. Então, é isso. Mas o importante é que está tudo bem. Está tudo certo. Certo? Entrei hoje no sexto mês. Tá? Sexto mês. Gente. Está passando muito rápido. Não. Você não está passando rápido. Está voando, né? O negócio. Então, já entrei no sexto mês. E vamos que vamos. Estamos firme e forte aí. Para logo logo ter a Chloe aqui. Que é uma das maiores expectativas assim que nós estamos tendo. E vivendo no momento. Sabe? Mas é isso. Tá? Então, vocês estão atualizados. Está tudo bem com a Chloe. Comigo. Está tudo certo. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá bom? Sinto muito por não conseguir gravar a ultrassom. Não tem como, gente. Até eu queria gravar para mim. Para sempre ficar guardado para mim. Porém, não tem como, né? Tem momentos que não dá para a gente fazer tudo que a gente quer. Mas, pelo menos, a gente sabe que está tudo certo com a princesinha. Tá? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem bastante like aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Que estamos rumo a 100 mil inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser. Deus abençoe. E que vocês também ajudem a gente. Compartilha bastante para ajudar, tá? Que assim o YouTube entende que você gosta desse vídeo. Então, você compartilhando vai para mais pessoas. Mais pessoas conhecem a nossa família. Tá bom? É isso. Um beijo enorme para vocês. Ah! Me acompanha lá no Instagram também. Não esquece. Me acompanha lá. Está sempre na descrição do vídeo para vocês. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti